já governou o Brasil e transformou a vida de mais de 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer essa observação. A segunda observação, presidente da Igreja, você sabe que os dados, a narrativa que estão tentando construir aos olhos da sociedade brasileira, é que, em primeiro lugar, o PT foi derrotado. Portanto, o PT está arriscado da possibilidade de disputar novamente com as demais forças de esquerda o governo central em 2022. Em segundo lugar, a narrativa de que a eleição deste ano, ela inexoravelmente já está apontando qual o caminho que será dado na disputa de 2022. Essas duas narrativas que a grande mídia e os analistas de plantão fazem é para embutir na sociedade brasileira que a centro-direita ganhou a eleição e, portanto, é ela que deve ganhar a eleição de 2022, tendo que fugir, como eles dizem, de um lado, dos dois extremos, de um lado, do Bolsonaro e do lado, do Partido dos Trabalhadores. Essas duas narrativas, nós precisamos enfrentá-las. O PT, evidentemente, Donnie Jackson e Grace, teve derrotas, mas também teve vitórias importantes. Vejam os dados que nós temos aqui, e eu li, peço o teu texto, já fiz outro também, vejam os dados como são relevantes para nós fugirmos desse clichê que ah, o PT não fez nem um prefeito de capital, portanto, foi derrotado. Se nós analisarmos só por esse ângulo, as quatro cidades que nós elegemos no segundo turno, elas têm peso político muito maior do que muitas pequenas capitais do país. Em 2016, nós agemos no Rio Branco no segundo turno. Tivemos 810 mil votos no segundo turno nessas capitais, nas cidades, mais de 200 mil habitantes. E esse ano, nós tivemos 1 milhão e 800 e poucos mil votos. Em termos de votação nominal do partido, o PT recebeu, para se ter uma ideia, nas cidades, nas 38 maiores cidades do país, com mais de 500 mil habitantes, o PT recebeu 6,6 milhões de votos para vereadores. E em todas as capitais, nós elevamos o número, aumentamos as nossas bancadas de vereadores. O DEM, que antes tinha tido, em 2016, 6,3 milhões, aliás, o PT recebeu 6,6 milhões de votos. Em 2016, tinha recebido 6,3. O DEM, 5,3. E assim, cegos demais partidos. O PDT recebeu 4 milhões, PSB também. Se nós analisarmos do ponto de vista matemático, também os números indicam que nós não sofremos essa derrota avassalhadora que a mídia tenta imputar a nós, o insucesso nas urnas. O problema de 2022 está relacionado com o adagramento da crise que o país vai viver, situação econômica do país, a crise social. Portanto, nós temos que desconstituir essas duas narrativas que estão querendo imutir na opinião pública brasileira. A centro-direita ganhou a eleição, portanto, ela está preparada, se cacifou, para ganhar 2022. Do outro lado, o governo Bolsonaro está derrotado e que o PT estaria riscado do mapa. É claro que a nossa responsabilidade é buscar, Wagner, construir um campo mais amplo. Mas esse campo mais amplo que nós precisamos construir do ponto de vista das forças de esquerda para 2022, ele precisa ser calcado, ele precisa estar sintonizado com, pelo menos, uma questão que é fundamental. O que programa essas forças oferecem ao país? O PT fez uma opção clara nessas eleições de fazer alianças com o campo progressista, nas principais cidades e capitais do país. Eu não posso querer um programa de recuperação econômica e transformação do Brasil e fazer aliança com aqueles partidos que, do ponto de vista da eleição, foram responsáveis pela implantação desse programa ultraliberal, de que desconstituiu a economia brasileira. O PDT, por exemplo, fez aliança em Salvador com o DEM, com o vice, fez em Natal com o PSDB e por aí vai. E nós, portanto, fizemos uma opção clara, distanciando daquela tese de que o PT também não fez aliança com ninguém. Nós fizemos, o PT lançou 20 candidaturas à prefeita, terminou com 19. Nós fizemos aliança com o mais amplo Porto Alegre, em Florianópolis com uma ampla frente que não deu certo, fizemos em Belém, fizemos em São Luís, fizemos em João Pessoa com o PSB, ou seja, e tivemos candidaturas do PT na mesma quantidade que tiveram os partidos do campo progressista, porque todo mundo queria disputar uma franja do eleitorado brasileiro. É, portanto, são narrativas que nós precisamos desconstituir. A partir dessa análise matemática, um partido que elegeu 2.655 vereadores, elegeu prefeitos das sete cidades maiores, com mais de 200 mil habitantes, migrando das pequenas cidades para os grandes centros urbanos. Um partido do tamanho do PT não pode estar inexoravelmente fadado ao insucesso na zona de 2022. Não pode. Essa narrativa precisa ser desconstituída. É claro que eu não estou dizendo, Gleice Wagner, que a gente não tenha desafios enormes, que nós não precisamos abrir o partido, incorporar novas temáticas, reformar o nosso programa, aglutinar pessoas novas para a vida partidária, reformular os nossos diretórios, dar espaço para uma melhor organização de base do PT. Ao lado disso, evidentemente, e eu concluo, nós temos que sentar com as forças de esquerda. Mas também para sentar com as forças do campo progressista, nós não podemos também aceitar o tipo de imputação que é feita a nós. Não pode. Por exemplo, Jacques Wagner, o PT, nas duas capitais que nós disputamos segundo o turno, apoiamos imediatamente o PDT e Fortaleza e Aracaju. Nós não distribuímos na hora de tomar a decisão, porque nós compreendemos, diferentemente de muitos, que é fundamental a unidade do campo progressista, do campo popular, do campo democrático. Nem sempre nós tivemos a reciprocidade necessária em disputa que nós tivemos. É, portanto, o desafio nosso é sentar com todo mundo, evidentemente com respeito, como eu digo nas minhas entrevistas. Se você tem um olhar, não tem que respeitar, não pode ficar dando lição de moral a nós, e muitas vezes daqueles que não têm autoridade nenhuma, ou pouca autoridade, para falar de ética, para falar do que o nosso partido fez pelo Brasil, enfim. Eu não estou dizendo que, e eu concluo, eu não estou dizendo que a gente não tenha que ser generosos, generosos, nós do PT. Temos que ser. Eu não estou dizendo que o PT não tenha cometido erros, ou não tenha que se reformular do ponto de vista da sua estrutura, que muitas vezes está obsoleta, está burocratizada, não tem espaço para as pessoas novas, para a temática que surge em uma eleição como essa, e outros temas que o PT precisa incorporar. Mas eu estou convencido de que, mesmo com os insucessos que nós tivemos, presidenta Grace, nós procuramos fazer, e nós que dirigimos a campanha o tempo todo, eu e você e outras companheiras e companheiros, o meu sentimento é de dever cumprido. Nem sempre uma derrota ali, aqui e ali, desconstrói esse esforço coletivo que nós fizemos. Porque é bom dizer, Wagner, em todas as 15 cidades que nós disputamos o segundo turno, nós tivemos, em média, mais de 40% dos votos. 40%, 44%, 45%. E levamos a Manuela para o segundo turno, para o terceiro voto, e elegemos o vice-prefeito de Belém. Portanto, o PT tem responsabilidade como força de esquerda com o país, com o destino da esquerda. Agora, nós não podemos é fazer aliança, evidentemente, com aquelas forças que querem nos derrotar, e muitas vezes nem toda a esquerda compreende que o Brasil precisa de um programa profundamente de transformação para derrotarmos essa política ultraliberal que foi implantada pelo governo Bolsonaro e a centro-direita, que também é responsável por isso. Portanto, em 2022, eu concluo, meus queridos internautas de todo o país, está muito em aberto. Cabe a nós, Gleice, vá, cuidar do PT. Essa, para mim, é a questão central. Cuidar do PT, reorganizar o PT, abrir o PT, democratizar e criar espaços novos onde as pessoas possam se sentir representadas pelo programa que nós representamos. Eu, aqui no Ceará, nós tivemos um bom resultado, aumentamos de 14 para 18 prefeitos, aumentamos os prefeitos, elegemos quase 200 vereadores e elegemos muito em frente em alianças. Agora, com nitidez política, com decisão política, com todos os problemas que nós tivemos, Gleice, e vejam que, para vocês terem uma ideia, esse dado não saiu, eu termino, Gleice, o papel nosso no Nordeste, o PT elegeu 183 prefeitos. Desse total, 49,7% foi no Nordeste, 91 no Nordeste. É um dado importante. Desses, olha a renovação que nós tivemos no PT. Nós elegemos, de um total de 259 vice-prefeitos, 131, 50,5%, foi no Nordeste brasileiro. É claro que o Nordeste não é dissociado do país e nem nós queremos isso, mas temos força política, até porque, com certeza, você sabe que o nosso senador do Rio Grande do Norte, por pouco não foi o segundo, tirou 15%. A Luziana tirou 18%. A Major Denise tirou quase 19% em Salvador. O menino, o Fábio, Terezina, passou dos dois dígitos. O Márcio Maceto teve 10%. Quase ganhamos a eleição em Recife. Portanto, a nossa responsabilidade é maior do que eles imaginam de nós. Nós temos a responsabilidade com o país e, sobretudo, com o Nordeste brasileiro. E, por último, Grace, estava fazendo os dados agora. Dos vereadores eleitos, dos 2.655 vereadores e vereadoras eleitos, o Nordeste elegeu 1.213. E um dado relevante, 263 desses eleitos do Nordeste são jovens. Houve, sim, uma renovação muito forte nos quadros do PT. Saibamos dar essa dimensão inovadora e renovadora no funcionamento do PT. O que eu penso, do Peregrês, que você, como presidente nacional, está nos conduzindo e, juntos, nós vamos superar os desafios do momento, e nos prepararmos para voltar a governar o Brasil em 2022. Era isso, companheiras e companheiras. Obrigada, Guimarães. Aliás, só um registro. Você falou da eleição em Fortaleza. É importante registrar que o apoio do PT foi fundamental para o Sarto. Porque a eleição lá foi muito apertada, menos de 2% em relação à colocação. Eu quero passar para o Jacques, só antes, Jacques, para situar um pouco aqui o nosso debate, é verdade que nós ficamos aquém da expectativa que nós tínhamos de resultado. A gente não está aqui dourando a pílula. Nós saímos da eleição de 2020 com o mesmo retrato numérico, digamos assim, da de 2016. Saímos iguais. Entretanto, com um movimento, um deslocamento ainda não tão expressivo, mas já mostrando uma tendência, do PT se recolocar nos centros maiores. O fato de termos ido com 15 candidaturas para o segundo turno, sermos o partido que mais elegeu vereadores nas cidades, acima de 500, mostra que esse retorno aos grandes centros, às periferias, das capitais, é importante. É o eleitorado que nós temos que cada vez mais falar, conversar, estimular. Também passamos por um período difícil da campanha. A questão da pandemia, por exemplo, que nos tirou das ruas. A gente teve uma curta campanha por conta da mudança do calendário eleitoral. Acho, sinceramente, que nós subestimamos muito o impacto da desconstrução da imagem do PT. Nós achamos que poderíamos recuperar isso num curto espaço de tempo, talvez não levando em consideração a sequência de derrotas políticas que nós tivemos desde 2013, a partir daquelas manifestações que foram, depois que nasceram, nasceram de forma legítima, mas depois foram orquestradas, manipuladas. Tivemos um impeachment da Dio, uma prisão de Lula, fomos colocados como um partido que é uma organização criminosa. Eu acho que nós não conseguimos fazer esse embate na sociedade e isso no processo eleitoral de 2020 ainda pesou muito. E foi, claro, objeto de embate com as nossas candidaturas e de desgaste das nossas candidaturas, principalmente no segundo turno. Por outro lado, a pandemia também facilitou a reeleição. Essa eleição foi onde nós tivemos o maior índice de reeleitos, de candidatos que eram prefeitos e recandidataram. 63% contra 45% em 2016. Pelo dinheiro que foi despejado pelo governo federal, principalmente para os municípios, recursos extraordinários, mais de 56 bilhões, sem as amarras de gasto que tínhamos antes, porque agora com a pandemia do COVID, nós tivemos o orçamento de guerra e a liberação dessas questões para os gastos. Então, e tudo que a gente enfrentou na mídia, a invisibilidade do PT, a questão do isolamento, óbvio que isso traz muita explicação sobre o resultado, mas também é óbvio e é verdade que a gente precisa dar uma chacoalhada no nosso partido, uma redimensionada na nossa forma de organização e na forma como a gente vai atuar daqui para frente. Então, eu queria te passar, Jacques, porque eu sei, mesmo você sendo da Bahia, um Estado governado por nós já há algum tempo, você foi nosso governador, o Rui Costa é um excelente governador, a gente tem uma referência política importante na Bahia, mesmo com tudo isso, vocês também sofreram lá essa situação do meio em que nós fizemos campanha e também tiveram, e tivemos também os resultados que nós não, que almejávamos ter mais. Então, eu acho que era bom a gente falar um pouco dessas dificuldades e dos desafios que a gente tem aí pela frente, como que a gente tem que fazer esse chacoalhamento do PT, como que a gente tem que mexer com a nossa militância e principalmente com as nossas estruturas partidárias que, de fato, já não respondem mais ao desafio que a gente tem nesse momento em que tem grandes mudanças da sociedade brasileira. Com você, Jacques. Bom dia, Gleice, bom dia, querido amigo Guimarães, bom dia a todos que nos acompanham pela TVT. Primeiro, agradecer o convite para participar dessa live, que eu acho muito importante. Passou a eleição, todo mundo quer saber que caminho a gente vai tomar. Então, é importante a gente tentar fazer uma leitura o mais sensata possível para a gente poder ter as melhores conclusões e seguir em frente, até porque nós somos um partido que vai fazer 41 anos, sem dúvida nenhuma, é a melhor e maior construção política dos últimos anos no Brasil, e uma referência para dentro e para fora do Brasil. Eu quero, primeiro, falar para dentro do partido. E aí, queria começar com o ditado popular que diz que ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. O PT já deu muito fruto para a sociedade brasileira. É bom lembrar que o Banco Mundial elegeu os dez primeiros anos de governo do PT a nível nacional, oito do Lula e dois da Dilma, com uma década de ouro do Brasil. É bom sempre a gente lembrar isso, que o pessoal gosta de falar de defeito e é papel da oposição falar do erro. Agora, eu quero, com muito orgulho, como primeiro presidente do PT na Bahia, dizer que me orgulho muito de haver um reconhecimento internacional. O PT nunca pontuou tão alto na constelação internacional como nos anos do governo do PT. nós estávamos entre os dez mais, éramos convidados e era presença obrigatória em qualquer mesa internacional que fosse discutir um tema importante. Por isso, pessoal, não adianta esperar carinho da oposição e carinho daqueles onde a gente, como dizeria Raul Seixas, a gente, na verdade, foi a mosca que caiu na sopa de uma elite, na minha opinião, extremamente conservadora que sempre olhou para o país de costa para o povo brasileiro. Então, nós mudamos isso, nós botamos milhões e milhões para entrar na classe média, botamos milhares ou milhões para estudar em universidade, para viajar para o exterior. Se você percorre o Brasil, todo mundo conhece as marcas do PT nos governos do Lula e da Dilma. Então, por isso, a gente desperta, muitas vezes, inveja de vários segmentos e, óbvio, se eles pudessem, eles queriam nos destruir. Aí, falando por de fora, eu quero dizer que apressado come cru. Então, já nos enterraram uma poção de vezes, já disseram, já escreveram o epíteto do nosso túmulo, já era, já foi, e a verdade é que a gente chega em 2020 com vigor. Eu considero que a eleição de 2020, Gleice Guimarães, na verdade, não foi o resultado exuberante que a gente gostaria, mas é preciso que a militância entenda que ele representou que depois de tantos anos de pancadaria, depois do golpe do impeachment, na verdade, uma tentativa de desconstrução do PT, eu considero que a eleição de 2020, a gente pode ler ela com uma certa serenidade e alegria, porque ela, para mim, por ser a mesma fotografia de 2016, mais ou menos, ou seja, ficamos do mesmo tamanho, ela pode indicar que a gente conseguiu estancar essa sangria e agora é tempo, como você já disse, Gleice Guimarães, também é uma briga minha, é tempo da gente olhar, porque as pessoas vão dizer, e vocês vão mudar? O PT é um partido vivo, que vive sempre em erupção e em mutação, é claro que eu sou um brigador para que a gente abra cada vez mais espaço para a juventude, eu acho que a gente tem que equilibrar mais a equação, a gente ficou muito institucional e pouco na organização social, na minha opinião, então a gente precisa reforçar formação, nucleação, militância, porque o nosso ouro maior é a nossa militância, então, querer prever 22 Guimarães é um tiro no escuro e em erro, vou citar um exemplo da Bahia, nós ganhamos aqui quatro no primeiro turno e o PT, para mim é tristeza, mas essa é a realidade, nunca governou nem a capital Salvador, nem a segunda maior cidade que é Feira de Santana, quase conseguimos virar nessas duas cidades, ou perdão, em Feira e em Conquista, perdemos, mas a fotografia é a mesma de 2016 que já estava na oposição, nós fizemos de 417 municípios, o PT conquistou em diversos partidos aliados e eu me alegro, porque o pessoal fica falando que o PT só quer para si, aqui por incrível que pareça, todos os partidos cresceram, conquistaram mais prefeitura, nós é que amargamos uma diminuição que nós elegemos 35 ou 36 em 2016 e agora elegemos 32 prefeituras e mais muitos vice-prefeitos, é o jogo da eleição, agora, querer a TV 22 com o resultado de agora, sinceramente, ou é má fé ou é leviandade, todo mundo sabe que quando você chega na eleição municipal, a cabeça do povo está nas questões municipais, fundamentalmente, quando você chega na eleição nacional, aí entra economia, entra emprego, entra as questões nacionais e estaduais, eu dou como exemplo isso, nós nunca governamos essas duas cidades, a primeira e a segunda, e ganhamos quatro vezes, o Rui, para uma fotografia igual a essa que tem agora aqui na Bahia, o Rui ganhou 75% de votos, então, apressado com o Micru, eu acho bom botar as barbas de molho, vamos ver eles, e nós, eu acho que a gente tem que ver as experiências que deram certo, por exemplo, vocês citaram aqui, a campanha do João Paulo do Rio Grande do Norte, pode não ter chegado lá, mas foi uma campanha belíssima, arejada, alegre, ele trabalhou extremamente bem na relação com o povo, ou seja, pegamos uma pessoa que era suprente senador e assumiu agora, e cresceu, e outras campanhas, eu não vou falar de muito, fala do João Paulo, porque ela me impressionou pela leveza com que ela foi feita, então, repare, nós temos patrimônio demais, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, sabe o nosso patrimônio, o Lula tem patrimônio demais, ele sabe disso, ele tem uma referência histórica, ele já está no panteão dos maiores e melhores políticos brasileiros, aproveitando até a dica para não querer fazer intriga entre eu e o Lula, que eu fui fazer uma análise na segunda-feira, por conta de uma palavra, a direita pegou, para mim é tristeza, muita gente nossa embarca na onda, em vez, eu estou preocupado em extrair a melhor experiência, nós precisamos fortalecer o PT, oxigenar, mas eu repito, esse é o momento, porque eles tentaram nos aniquilar, e eu diria que nós conseguimos estancar a sangria, como a gente estancou em 2006, o Guimarães, em 2006, eu era da coordenação de governo, e as pesquisas, depois do Mensalão, diziam que a gente estava morto, e o Lula ganhou em 2006, a sua reeleição, então, eu acho que tem que ter serenidade, eu quero parabenizar aqui a direção do partido, particularmente vocês dois, que coordenaram o GTE, a nossa militância, o resultado, Gleice, eu também queria que fosse melhor, mas esse foi o resultado de uma reeleição totalmente atípica, gente, querer medir outras eleições essa eleição teve Covid, todo mundo com medo, essa eleição, por conta do que a gente aprovou, teve auxílio emergencial, que ajudou muito quem estava sentado na cadeira do poder, essa eleição teve um abastecimento das prefeituras, algumas usaram bem o dinheiro, outras fizeram coisas que eu considero não corretas, mas isso não é à toa que deu 65% à taxa de reeleição, e a ideia também, viu, Gleice, de dizer assim, a centro-direita cresceu, toda a centro-direita que eles estão fazendo, até o impeachment estava no nosso governo, o nosso governo tinha o PP, o nosso governo tinha o PSD, o nosso governo tinha o PL, o nosso governo tinha o PR, então é bom a gente ter claro que pela estrutura frágil, partidária brasileira, nós temos partidos, eu diria assim, de centro, que não tem o ideário ideológico carimbado, que na verdade se movimentam, muita gente que está chegando agora para a base do atual presidente, não estava com ele, essa que é a realidade, no entanto, a partir do momento que ele ganhou a eleição, muita gente chegou para lá, então, eu acho que nós temos algumas tarefas para nós e para a nossa militância, primeiro, eu acho que isso que vocês dois já falaram, está claro, nós temos a estrutura, Gleice, que já não corresponde a um partido contemporâneo como o nosso, então a gente precisa oxigenar, isso a gente pode fazer, não como os outros pedem, nos imolando em praça pública, cadê só a autocrítica, eu digo, a gente faz autocrítica todo dia, todo dia nós estamos criticando uns aos outros, aliás, o pessoal até diz que militar não pertence é difícil, porque a gente está sempre um criticando o outro, mas essa é exatamente o fato do partido de não ter dono, o partido tem lideranças importantes, mas o partido respira, é oxigenado, então eu acho que a gente tem que abrir para a juventude, para os negros, para as mulheres, para os índios, ou seja, se realmente ver o que a gente tem de embocadura, porque não é só usar as ferramentas modernas de comunicação, é qual é a agenda que nós temos que aprofundar, o mundo inteiro está fazendo um do novo sonho verde, o Neil Green Deal, então acho que essa agenda ambiental tem que permear mais fortemente o nosso governo, toda a área social, o mundo inteiro está falando, mesmo os liberais mais arejados, falam que é preciso distribuir renda, que é uma pauta que é nossa, então eu acho que nós temos essa tarefa de fortalecer o partido, de procurar os companheiros e companheiras dos partidos que sempre caminhamos juntos, aqueles que têm uma pauta popular, uma pauta social forte, eu acho que a gente tem que fortalecer e tentar com todos os problemas que nós saímos disso e a gente poder chegar lá. E por último eu queria também falar uma coisa, é que sempre o pessoal pergunta, mas o PT nunca vai dar espaço para os outros, a gente sempre vai dar espaço para todo mundo, aqui nós temos uma coligação ampla que todo mundo cresce, agora em vez de nos perguntar, vocês não vão sair da frente, eu pergunto, o PSDB por acaso abriu para algum outro partido em São Paulo? Abriu para o Márcio França em 2018, que era vice do Alckmin? Não abriu. O Ciro e o PDT abriram para outros partidos no Ceará? Não, não abriu. O PSDB abriu para os outros? Não quero abrir nem para 2022, quanto menos... O que eu quero dizer é o seguinte, ninguém faz graciosamente delegação, é óbvio que a gente vai ter que discutir, ver candidatos competitivos, o Lula evidentemente se a justiça for feita e lhe devolverem os direitos políticos, é óbvio que é um fortíssimo candidato, a última pesquisa que eu vi é quem melhor se desempenha no segundo turno, entregaram essa pesquisa hoje, de todos os candidatos, então é óbvio que a gente tem que discutir, está aberto a coligações, mas não comecem a coligação, falando de coligação, logo perguntando, mas vocês topam sair fora? por que eu vou sair fora a priori por discriminação? Eu ao contrário, tem um acúmulo, então na minha opinião, eu acho que a gente, primeiro vou repetir, apressado, come cru, e eu acho que tem muita gente comemorando o nosso enterro há muito tempo e a roupa de luto dele já está desgastada, e para o nosso povo entender que a dinâmica interna nossa é essa e que o fato da gente ter muita fruta na nossa árvore, eles sabem que a gente tem um caule, um tronco, que vai nos levar muito longe ainda e por isso ficam tentando jogar pedra, mas nós estamos aqui completando 41 anos em fevereiro e completando com muito orgulho a melhor gestão federal que esse país já teve do ponto de vista da inclusão social. Então, eu, Gleice Mimão da Senna, está feliz? Não, eu queria ter ganho feira, eu queria ter ganho vitória da conquista, eu queria ter ganho muito mais, mas olhando a conjuntura como um todo, vou repetir para a militância, nós finalmente conseguimos, como em 2006, antes da reeleição do Lula que também nós sofremos um ataque violento com aquele mensalão, nós, na minha opinião, conseguimos estancar essa sangria que queriam impor o PT. agora é a hora de organizar as fileiras, voltar a ter muito equilíbrio entre a institucionalidade dos mandatos e a militância com nossos núcleos, com as nossas organizações e tocar a bola para frente que o povo brasileiro ainda espera muito desse partido que, na minha opinião, é uma construção espetacular que a gente conseguiu fazer aqui no Brasil. Legal, Jacques. Assim, é só para fechar a sua fala, é aquele velho ditado popular, não dá para jogar água da bacia com a criança dentro. E realmente, cautela agora, é importante para a gente analisar os resultados. Aliás, do ponto de vista da esquerda, juntando o PT e os partidos da esquerda, o resultado é um resultado interessante. Embora a gente não tenha ganho na maioria das cidades em que nós disputamos o segundo turno, seja em Porto Alegre com a Manuela, com o Boulos em São Paulo, ou seja, nas cidades que o PT disputou, nós fizemos, em média, nessas cidades, praticamente em todas, mais de 40% dos votos. Isso mostra que há uma base social que quer uma resposta diferente para o país e coloca a esquerda assim como uma alternativa de projeto para o Brasil e a gente tem que cuidar disso e, obviamente, saudar também as lideranças jovens que saíram desse processo eleitoral fortalecidas, a própria Manuela, o Boulos, a Marília, ou seja, nós tivemos companheiro de Campinas, o Pedro, nós tivemos várias lideranças que despontaram e que começam a ter referência nacional e nós temos que saudar isso que é muito importante, independente de ser do PT ou não, é nesse campo que a gente vai tentar fazer a transformação. E aí eu queria falar um pouquinho para a gente encerrar aqui dos desafios que a gente tem à frente e ouvir vocês. Obviamente que não são pequenos, eu acho que um deles é a questão de trabalhar a imagem do PT e o nosso reposicionamento, é que nós precisamos defender o partido, mostrar para a sociedade o que aconteceu, tirar essa pecha de corrupção, de partido que não defende a família brasileira, o que é muito ruim. Isso tudo foi construído. Agora, com essa posição do Moro, que está fazendo consultoria para uma empresa que está ajudando a recuperar as empresas que ele quebrou, fica bem evidente o que foi esse processo construído no Brasil. Então, acho que esse é um desafio. O outro, entender as mudanças da sociedade, né, Jacques? se você for um dos fundadores do PT, vem do movimento sindical, a sociedade do trabalho não é mais aquela a qual o PT foi fundado. Não são mais os trabalhadores sindicalizados, não são os trabalhadores formais que são a maioria dos trabalhadores, hoje é outra sociedade e nós precisamos entender. Entender os anseios da juventude, o que essa juventude quer, aspira, qual é a forma que ela vê a sociedade organizada, principalmente a juventude de periferia, os negros, negras, as mulheres e um outro aspecto que é o fenômeno do voto dos evangélicos, né, que tem sido dirigido aí por pastores de votos com uma agenda moral que não teria que ser a agenda da política e eu acho que nós temos que retomar o diálogo com esses setores. Isso é um desafio grande para nós, já tivemos esse eleitorado junto conosco, eu acho que nós temos a obrigação de fazer esse debate e não deixar, e não é se submeter à pauta moral que eles colocam, não é isso, eu acho que é mostrar a função da política, a função da disputa que nós temos e o que a gente tem que reverter no social. E para encerrar, eu queria falar um pouco sobre essa questão da renovação, que está tão em voga e todo mundo falando e você agora fez um esclarecimento, eu vi nas redes, Jacques, e tenho certeza que o que você falou não tem nada contra o presidente Lula, muito pelo contrário, você sempre tem reafirmado a importância de Lula e Lula continua sendo importante, muito importante, Lula pode ser responsabilizado pela estratégia eleitoral política do partido, seria mais uma injustiça contra o presidente Lula. e Lula foi uma das pessoas e é uma das pessoas que mais estimulou a renovação. Vamos ver aqui, de Marília, Haddad, mesmo você que iniciou a caminhada com Lula e tantos outros companheiros, foi Lula que abriu espaço para que essas lideranças se colocassem, pudessem construir, se construir como alternativas de liderança. Abriu espaço imenso para a esquerda brasileira, se não fosse Lula, qual é o espaço que a esquerda teria? Então, quando a gente fala nessa questão da renovação, eu acho que nós não podemos colocar em foco a questão de idade e a questão de pessoas. Lula é o maior jogador do nosso time, a cara do nosso partido e da nossa história, um homem que tem sonhos, jovem de cabeça, de visão, e que está aí pleno para continuar a sua luta. E aí eu quero lembrar algumas coisas interessantes que a gente vê no mundo e que trazem renovação para as instituições e para as organizações onde militam. Vamos pegar, por exemplo, Bernie Sanders, nos Estados Unidos. Bernie Sanders é um militante antigo, um senhor, um senador respeitado. Bernie Sanders mobilizou a juventude americana nas primárias do Partido Democrata. Ou seja, juntou, trouxe setores progressistas da sociedade que ajudaram a eleger Biden, que também não é um homem novo, vamos dizer assim, conseguiu vencer Trump já sendo um senhor na sua alta idade. Jeremy Corbyn, também na Inglaterra. Então, me parece que quando a gente fala nessa questão de rejuvenescer, de abrir espaço, a gente tem que ter consciência que não é apenas de nome, de pessoas, mas é sobretudo de ideias, de forma de fazer, de método. Por isso que eu tenho insistido que a gente precisa uma chacoalhada no nosso partido. e não tenho dúvidas que vamos fazer isso todos juntos, com os mais velhos e a experiência que nós temos e com os jovens. E Lula continua sendo a nossa grande referência. E como disse o Jacques, tendo seus direitos políticos retomados e é o que a gente quer, cabe a ele a decisão. Mas não tenho dúvidas que é um nome, um grande nome para disputar as eleições no Brasil. Então, para a gente encerrar, falar um pouquinho desses desafios do PT e também dessa discussão que às vezes vira clichê e necessariamente por si só não resolve as coisas. Nós precisamos politizar o processo e inovar nossos métodos e nossa fala com a sociedade. Não sei se o Guimarães ou o Jacques querem começar. Eu posso dar também uma palavrinha? Ô, Gleice, eu acho que você sintetizou bem. Eu mesmo sou um pregador da renovação da oxigenação para a juventude, isso não quer dizer expulsar ou negligenciar ou negar os mais antigos. Ao contrário, eu acho que, por exemplo, a campanha no caso do Boulos, o Boulos e a Erundina, era uma fotografia belíssima. A experiência de alguém com 85, 86 anos que já foi prefeito é a juventude, a jovialidade, a energia de um jovem de 40 anos. Então, não é excluído, não é exclusivo. Eu estou só dizendo que a gente tem que cuidar, nós como estrutura do partido, de olhar para uma juventude que está na universidade, para uma juventude que está querendo participar e a gente poder ser canal dessa juventude também. Agora, é longe de mim, até porque você sabe que, vivendo na Bahia e a Bahia, o Salvador particularmente, é a cidade mais negra fora da África e, portanto, a religião de matriz africana aqui é fortíssima e na religião de matriz africana, a ancestralidade é algo que é fundamental. Então, é óbvio que nós somos também a nossa formação, nosso avô, nosso pai, nossa mãe. Então, só para entenderem, não é para chutar. E você deu dois exemplos, ótimo, você pode pegar o Noam Chomsky, que também é um homem, sei lá, está batendo em 90 anos e faz formulações maravilhosas. O que eu brinco com o pessoal é que a moçada que vai chegando para a minha idade talvez tenha que ir para o conselho de pajés, o conselho de administração, ou seja, os grandes, não é obrigatório, estou falando genericamente, e botar uma moçada assim que vai tocar o executivo agora. Eu concordo com você, como a Merkel, a Merkel está fazendo 16 anos como primeira ministra, eu já fiz 16 anos e, na verdade, é uma pessoa com uma larga experiência. Então, por isso que eu digo, o problema é que nós entramos numa fase, depois das guerras híbridas e da guerra pela internet, que tudo o pessoal quer fazer binário. Ah, você falou que tem que renovar, então quer dizer que o Lula tem que estar fora? Sabe, então me perdoe, aí é querer pegar as coisas pela coisa simplificada, que, sabe, querer simplificar o debate. Eu acho que a gente tem que cuidar de oxigenar o partido, como você falou, chacoalhar, principalmente nas nossas estruturas internas. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande que nós cativamos o povo brasileiro durante muitos anos, por isso mesmo que começaram a jogar pedra e tentar nos aniquilar. E, na minha opinião, vou repetir, nós conseguimos estancar a sangria que eles queriam impor ao partido. E, portanto, agora é a hora de dizer assim, ó, resistimos, agora vamos produzir, vamos avançar, vamos ir para frente. Porque, na verdade, nós estávamos em uma luta de resistência. Todo lugar que você passava era tentativa de criminalizar o PT. E vamos ser francos, na eleição de 18, quem teve 47 milhões de votos no segundo turno foi o Haddad, que mesmo tendo sido prefeito de São Paulo, não teve nem muito tempo como candidato para se apresentar. Então, eu vou continuar nessa batida, viu, Gleice? que a gente tem que sempre oxigenar. Sempre é bom a gente estar mexendo, porque é isso que dá o vigor do Partido dos Trabalhadores. É essa a cara da nossa gente. Então, na minha opinião, eu acho que você, como presidenta, tem um papel importante, evidentemente, a executiva, a direção. E eu não tenho dúvida nenhuma que o PT ainda tem contribuições imensas a oferecer ao povo brasileiro. Essa questão que você falou, Gleice, da questão da pauta moral, é talvez das questões mais complexas que a gente tem hoje. Porque eu acho que são duas coisas diferentes. A política é uma questão de consciência. A fé é uma questão totalmente íntima de cada um, do que cada um é. Então, por exemplo, eu sou judeu, é de religião, tenho fé em Deus. Agora, eu não posso usar a minha fé em Deus para ameaçar quem quer que seja. Porque não é essa a pregação de Deus. Deus, na verdade, se faz uma pregação, faz pela paz e pela convivência dos seres humanos. Eu acho que o Papa Francisco hoje dá aulas várias vezes por ano nas suas homilias mostrando, olha, não é essa a pregação de Deus. No entanto, alguns, se eu não quero citar o nome de ninguém, tentam usar a fé para estigmatizar pessoas. Mas o povo, mesmo seus seguidores, vai chegar uma hora que vai despertar, que não é essa a pregação de Deus, não é isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia nunca diz para você hostilizar e agredir pessoas, mas tem gente que está se aproveitando da boa fé, inclusive da boa fé no sentido da fé em Deus, para tentar meter isso dentro da política. esse é uma mistura exclusiva. Há muito tempo no Brasil já se separou a religião do governo, da fé, ou melhor, da política. E a tentativa de introduzir esses dois, na minha opinião, não é um bom caminho para a gente seguir no Brasil. Então, eu acho, vou repetir, parabéns a toda a militância, a vocês que coordenaram por uma campanha, como você já disse, totalmente fora de qualquer padrão. O que a gente mais gosta de fazer, nós não podemos fazer. Ir para a rua, caminhada, começo, debate, nós ficamos impedidos pela... Porque era um absurdo se a gente fizesse aglomeração. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, não. Nós aqui na Bahia e no Nordeste, como disse o Guimarães, eu acho até que a gente consegue estar num momento assim melhor, mas eu não tenho dúvida que no Sul e Sudeste nossa caminhada também será ascendente. Legal, Jacques. Vamos lá, Guima. Você está sem som, Guimarães. Há um som aí. Não está dando para ouvir. É, Guimarães, não está saindo, pelo menos aqui. Não sei se na televisão está. O microfone está aberto, mas não está dando para ouvir. Talvez você tenha recebido alguma ligação e aí caiu, tem que entrar de novo. Será? Não. É, às vezes, quando entra uma ligação... É, entra uma ligação, corta ou... Quer tentar entrar de novo? Porque aí eu faço a minha fala e você encerra. Olha que você encerra. Sai e entra de novo. Que nós não estamos te ouvindo. Eu acho que ele também não está te ouvindo. É. Não, é porque às vezes, eu não sei se ele está no celular, entra uma ligação, depois bloqueia o tom, a pessoa não consegue... não consegue falar. Mas é isso, gente. Eu também queria aqui reforçar essa importância de a gente ter um trabalho agora forte, compartilho com as estruturas, enfrentar essas discussões mais difíceis num processo, sabendo que a reconstrução da imagem, do posicionamento, não se dá em saltos pelas dificuldades e tudo que nós passamos. É processo mesmo e vai exigir de todos nós muita dedicação. Voltou, Guimar? Voltei, presidente. Agora sim, agora sim. Vai lá. Tá bom. Mas então, presidente e senador Jackson, eu penso que a síntese que eu faço sobre isso é assim. O PT foi, é e será o partido do futuro. Ninguém desconsidera ou deixa de reconhecer a sociedade brasileira dos exitosos governos que nós realizamos pelo Brasil afora e no governo central. Ninguém fez mais pelo Brasil do que o PT. Quando o Jacques coloca que nós estancamos agora esse processo, é que eu penso que daqui pra frente nós temos que pensar o futuro. Pensar, traduzir nas nossas ações institucionais e junto à sociedade, reconstruir o futuro e a esperança desse país que está dilacerado e isso por conta desse tipo de governo que está sendo feito. Onde o ódio, a disputa desigual, a instrumentalização da religião, e o Jacques colocou bem, como aconteceu em Recife, em várias outras capitais do país, tudo isso são desafios que nós temos pela frente agora. E a Gleice colocou duas coisas muito relevantes pra gente cuidar, viu, Gleice? Primeiro, a questão da imagem do PT. Eu estou me dando conta que talvez seja o maior desafio por conta de todo o processo de criminalização que eles fizeram contra nós. E agora, depois do que está acontecendo com o Moro, a postura da Lava Jato, que as coisas vão ficando cada vez mais claras, eu penso, Gleice, que nós deveríamos nos dedicar fortemente a restaurar a imagem do PT na sociedade brasileira. Ainda que sejamos o partido de maior preferência, eu e Jacques, isso é muito importante, vou dar um exemplo pra vocês. No mundo, três dias após, nós temos perdido a eleição em Fortaleza, por incrível que pareça, tiramos 18%, o Ibope divulga uma pesquisa que o PT, em Fortaleza, é o preferido do eleitorado, superior à votação que a nossa candidata teve. Vejam, há um apreço, há uma identidade nacional com o PT. Então, nós temos que trabalhar para que essa imagem seja restaurada. E isso, nós temos que fazer pelas ideias, não necessariamente só botando gente nova do ponto de vista da idade, mas é um corpo de ideias que possa despertar esperança e um partido inovador e renovador. Até porque, Jacques, inglês, vejam, nós tivemos campanhas belíssimas com conteúdo inovador e jovem, muito grande, a campanha do Jean Paul no Natal, que teve 15%, ele não é uma liderança jovem, mas ele foi capaz de fazer uma campanha onde a questão da renovação estava presente no corpo de ideias. A Margarida, uma deputada, uma deputada brilhante, se elegeu em Juiz de Fora com muita originalidade no programa que ela apresentou para a cidade ou noutras lideranças também. Eu também não sou da Teg que agora, pronto, substitui tudo, afasta os velhos pela idade e bota o pessoal... Não, eu acho que o processo de renovação e aglutinação dessas forças é que fará com que o PT consiga continuar sendo esperança para milhões e milhões de brasileiros. Acho que os espaços precisam, Grace, serem abertos. As pessoas, eu percebi, eu vou dar exemplo aqui de Fortaleza, Jacques, teve vereador que foi bem voltado só com o voto da periferia. Tem uma juventude na periferia dos grandes centros urbanos que nós precisamos discutir a temática dela. E tem também outra temática que foi para o centro do debate eleitoral, a questão racial, a questão de gênero. Não é só isso o programa do partido, mas o partido tem que incorporar uma nova linguagem, eu acho, uma nova linguagem incorporando essas demandas que estão surgindo da sociedade e que precisa estar presente em um partido revolucionário como é o PT do ponto de vista da sua ideia, do ponto de vista do que ele já fez pelo país. Eu não estou, Grace, eu quero dizer, viu Jacques, eu quero fazer aqui o reconhecimento. Ah, o pessoal fala assim, o debate, ah, tem que convocar um novo congresso do PT. O problema não é convocar congresso com essa mesma metodologia de escolha de delegado, esse tipo de história que nós temos. Nós temos que, quando a Grace fala, chacoalhar o PT, é chacoalhar nas ideias, é abrir espaço para as pessoas se exerceram algum protagonismo, ainda que... Ontem, aquela conversa nossa, Grace, antes de ontem, na Brasília, eu gostei de uma ideia que eu estou ligado, foi falado assim, ah, vamos formar núcleos digitais, núcleo do partido, nessa área toda, como é que fazemos isso? Como é que vai abrir espaço para todo mundo? Eu acho que as eleições trouxeram lições importantes para nós, com a força de esquerda como a nossa, nós temos que continuar sendo, e eu termino dizendo, viu, Wagner, eu não quero abandonar a ideia e a vocação pelo poder. Eu acho que nós temos que fazer de tudo para nos reconstruir nessa nova quadra política e continuarmos sendo alternativa para esse país tão doído, não tão dilacerado por esse conjunto de políticas que foram desenvolvidas. portanto, Grace, você, como contou com a minha integral participação nesta campanha, vivenciamos momentos dramáticos e disputas e ajustando toda hora, mas eu, em que peço, nós temos sofrido algumas derrotas, mas eu não acho que o PT, como alguns pregam, que nós estamos inexoravelmente fadados a um sucesso nas próximas disputas. o PT é nacional, é grandioso, tem ideias e tem muita gente. O que eu vi em Recife, eu cheguei lá em Recife no dia da eleição, depois que voltei em Fortaleza, voltei no SAC do PDT, a cidade estava toda vermelha. Eu disse, ganhei uma eleição porque tem uma militância espontânea que precisa voltar a defender e ter esperança novamente no PT. Portanto, essa reconstrução, essa... essa... o formato novo que nós precisamos ter, eu penso que é responsabilidade nossa. E aí, você tem responsabilidade como presidente, nós estamos juntos, eu não vou me abater coisa nenhuma, até porque o resultado do meu estado foi muito bom, mas nós temos que pensar é o Brasil e unir a esquerda, mas evidentemente também, em primeiro lugar, cuidar do PT. Nós não vamos ter uma esquerda bem organizada como alternativa para o país se a gente tiver um PT reestruturado, organizado e exercendo o seu protagonismo que é mais de 20% do eleitorado da sociedade brasileira que acredita em nós. E viva o PT, né, Gleisi, gratulado, muitíssimo obrigado. Isso aí, isso aí, Guimarães. Também quero te parabenizar, saudar, agradecer o companheirismo seu aí como coordenador do GTE nesse processo, agradecer a todos os membros da direção nacional do PT, a nossa militância, aos nossos candidatos e candidatas que foram bravos, lutaram bastante aí nessa eleição, enfrentaram, fizeram um bom combate, principalmente os que estiveram no segundo turno, foram campanhas duríssimas, muito difíceis de serem enfrentadas e ainda assim, mesmo não ganhando, o PT sai com resultado qualificado nessas cidades. Agradecer. Nós vamos ter a reunião do Diretório Nacional para fazer esse balanço, mais pormenorizado, também tirar o que nós temos de desafios, os passos à frente, tenho certeza que o PT, agora nesse resto de ano, organiza essa entrada para 2021, agradecer ao Jacques Wagner, nosso senador, que esteve aqui com a gente na avaliação dessas eleições, muito importante, e são esses os grandes desafios, companheiros e companheiras, que nós temos, entender as mudanças que vêm acontecendo, muito veloz, é outro mundo do trabalho, é outra perspectiva da juventude, entender o que querem as mulheres, a luta contra o racismo, a população LGBT, tudo isso politizado como luta do povo, porque todos os setores da sociedade que se organizam para fazer a sua luta fazem parte da imensa maioria do povo brasileiro. E aí nós temos uma perspectiva de classe, é o povo pobre, trabalhador, que precisa de um projeto de país que traga inclusão social, que traga renda, traga trabalho, traga proteção, essa é a grande luta que nós temos que fazer em todos os setores que nós atuamos na sociedade. De fato, temos que fazer um enfrentamento, sim, a essa desconstrução em cima da moral e da fé religiosa, combater os pastores de voto, isso não está certo, a religião não pode ser utilizada como instrumento da política, Deus não tem partido, é muito ruim o que a gente tem visto na sociedade, e nós temos que enfrentar esse debate com altivez, sem medo, desconstruindo as mentiras e as fake news. E, claro, defender o PT, defender e reposicionar a nossa imagem, dar uma chacoalhada no partido, na organização, na comunicação, não só na forma, porque eu acho que a gente deu alguns passos aí, mas também no conteúdo, né, e saber que todos os ataques que fazem a Lula, que fazem ao PT, fazem a um projeto de Brasil que nós desenvolvemos aí nesses últimos 13 anos, e como disse o Jacques na sua introdução, deu certo, porque incluiu muita gente, tirou muita gente da miséria, melhorou o Brasil, nos reposicionou no cenário internacional, foi um momento da história em que o povo foi a centralidade do orçamento público. É essa a causa que nos move. E finalizar também dizendo que a experiência que nós tivemos nos segundos turnos, né, Guimarães, e você ajudou muito a construir isso, da unidade do campo da esquerda, em várias cidades, a começar pela sua fortaleza, é... São Paulo, as cidades que nós disputamos, eu acho que dá uma perspectiva muito boa de a gente construir um processo de unidade desse campo, agora em 2020, visando 2022. E é óbvio que a construção não se faz no veto de pessoas, em pedir para o outro abrir mão do nome, se faz em cima de um projeto, em cima de um programa para esse país. E tenho certeza que nós temos condições e capacidade, com os trários segundos turnos, de começar essa construção. Então, agradecer a vocês dois, nossos companheiros, agradecer a toda a militância, o pessoal que participou com a gente aqui da TVPT, as mensagens de apoio, também as de crítica, isso faz parte do processo, é de um partido que é extremamente democrático, que tem as suas decisões coletivas, e que foi construído dessa forma desde que foi fundado. Grande abraço, gente, vamos firme, estamos na luta e temos uma grande responsabilidade com o Brasil, com o povo brasileiro. beijo para você. E viva o PT. E viva o PT. E viva o PT. O PT. Valeu, Jacques. Valeu, Grace. É assim. E viva o PT. 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 Obrigado.